O trapiche que fica ao lado do porto de Itajaí foi construído nos anos 60 e atualmente é frequentado por pescadores e turistas que vêm admirar a paisagem dos portos de Itajaí e navegantes. A estrutura, que já está muito precária, deve ser removida no próximo ano com o início das obras da bacia de evolução e o alargamento dos canais. Não há previsão para a construção de um novo trapiche. Eu acho que é uma estrutura que se pudesse dar uma pintadinha para melhorar um pouco, fazer um pizinho melhor, melhorar, mas não destruir, estragar, demolir, não. Tem um ponto turístico onde o pessoal vem, o pessoal que vem de fora, vem olhar o porto, os navios, eu acho que era um lugar que não devia sair. Eu acho que tinha que ser mais caprichado aqui, principalmente na limpeza, na estrutura daqui.